Festas e eventos TV, um oferecimento de Coca-Cola Zero. O impossível é possível. O primeiro campeonato de fisiculturismo estreante foi um sucesso de público e participação. Os amantes da boa forma, que gostam de cuidar do corpo e músculo com muita agarra e empenho, puderam exibir os resultados de toda sua dedicação à musculação. Cada vez mais, o fisiculturismo tem se tornado um estilo de vida. Esporte seguido à risca, para quem quer resultados de seus músculos. Incentivando a prática de esculpir corpos, foi promovido o primeiro campeonato estadual de estreantes de Mato Grosso do Sul, onde o palco foi novidade para todos os participantes. Primeiro campeonato meu, aí daqui para frente, planejando, se eu ver que é isso que eu quero, planejar seguir carreira. O público foi motivado a prestigiar por várias razões. Admirados, muitos estavam ali por curiosidade. Só vim conhecer mesmo, nunca tinha visto isso. Na categoria até 75 quilos, Alejo Neto conquistou o primeiro lugar. E fala sobre a preparação rigorosa para ser premiado. Treinamento, dieta, base de proteína, carboidrato, suplemento, whey. Muito ralo, o pessoal acha que é fácil, acha que é só ir lá na academia, puxar um ferro, tomar os negócios, que vai crescer. Mas não, é disciplina e dedicação. Sem isso, a gente não é nada. Quer rever essas e outras matérias? Acesse www.eventostv.net Você também pode divulgar pelas redes sociais, compartilhando nossos links. Festas e Eventos TV Você e todo mundo vê Acesse www.eventosv.net Acesse www.eventosv.net Obrigado.